Fala, galerinha do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estamos aqui, eu e o Joanes, Joãozinho, que vai provar minicomidinha. Estamos muito ansiosos e curiosos que hoje a gente vai provar minicomidas japonesas. Tem aqui o sushi e a padaria. Eu tô muito ansiosa pra provar isso. Eu tô preocupado. Então, tem um detalhe que eu fui tentar ver aqui, como é que a gente vai fazer e dá uma olhada nisso. Eu sei ler japonês. Simplesmente não dá pra entender absolutamente nada. Amor, como não dá pra entender? Olha aqui, ó, tá totalmente nítido, ó. Ah, e aí? E aí? O quê? Tradução? Já que você entende? Eu não gosto de traduzir, eu gosto de ler em japonês e entender em japonês. Entendi. Eu não gosto de traduzir pra ninguém. Entendi. Bom, mas enfim, vamos começar. Esse vídeo terá parte 1 e 2, porque tem ainda outras comidas. Tem sorvete, tem crepe, tem outras. Eu acho que as outras comidas são até mais legais. São mais legais. Então, a gente vai começar, eu acho que vamos começar pela padaria, que eu vi aqui, que tem um forno. Ai, meu Deus do céu. Gente, porque não é aquelas mini comidinhas de zoeira, é mini comida mesmo. Exato, é mini comida de comer mesmo. Isso que eu achei o mais legal. Eu tô com isso há dois dias na minha casa, a gente passa na frente e fala, nossa, como é que será que é? Exato, a gente tá muito curioso. Mas, a gente não abriu pra abrir junto com vocês, fazer junto com vocês e a gente ter essa experiência juntos. Então, vou abrir logo o da padaria. Provavelmente seja o mais difícil. Legal que é assim. É tudo. Não, tá em português. Ah, maravilhoso. A loja que mandou, tipo, isso aqui veio do Japão. Não me diga. Mas aí a loja que a gente comprou, que é do Brasil, ela fez um manualzinho tudo em português. Nossa, perfeito. Mano, difícil mesmo. Nossa, que maravilhoso, eu tô feliz agora. Legal. Não passam isso em casa, porque os dentistas odeiam. Reservaram um copo de água. Já tem ali do lado, porque isso eu já tinha conseguido ler. A geleia de morango, adicionar duas. Gente, olha isso. São as geleias. Não, gente, vida. Isso é tudo. Ah, é tipo a massa. Gente, como assim. Tem que fazer o cookie de verdade. Tem que fazer tudo. Olha as forminhas aqui. Tem o ursinho, os morangos. Ixi, que maria. Aqui tá explicando cada coisa. Tipo, explicando como faz a geleia, como preparar a massa, como preparar a doniche. Eu achei que nós ia simplesmente abrir e provar, comer. A gente vai ter que cozinhar mini comidas neste canal. Tem até um mini potinho, uma mini colherzinha, mini forminhas. Eu acho que complicou legal. O quê? Complicou legal, complicou tudo. Eu não tenho ideia de como fazer isso aqui. Simplesmente foi um negócio aqui que tá escrito racharracho. Posso falar? Se não tivesse esse manual aqui em português, esquece. Esquece. A gente cancelava o vídeo. Não, esquece. Ó, isso aqui, ó. Suco de laranja, certo? É? É, o suco de laranja. Então é pra isso? É, é pro copinho. Então deixa separado, que deve ser o mais fácil. Água e suco, beleza. Tá, beleza. Então vamos lá. Conteúdo. Uma forma, uma colher, um copo, tarararala. Preparação. Lavar bem as mãos. Lavamos. Reservar um copo de água. Põe ali, por favor. Leia as instruções antes de começar. Posso preparar e limpar com a... Abrir a embalagem interna e retirar todo o conteúdo. Cortar a forma conforme a ilustração com a ajuda de uma tesoura. Ok. Cortar as forminhas. Vamos fazer a geleia de morango. Adicionar duas medidas de água na forma retangular com a marca da nota musical. Aqui, ó. Ah, tá. Gente do céu. E é esse aqui, ó. Joga o pó, joga a água, entendeu? Dá uma misturadinha. Bom, então antes a gente vai cortar as forminhas e aí a gente volta. Nossa vida, é muito difícil se quiser fazer igual. Deixa eu olhar aqui. Vou explicar a situação. Ursinho, certo? Forma do ursinho aqui. Fica com uns espacinhos amarelos pra gente botar um pouco disso. Dois mil anos depois. Então, galera, a gente cortou aqui as forminhas. Eu confesso que eu tô apavorada. O que faz? Porque eu tava lendo aqui e tem muita coisa. Cada coisinha, eles são mínimos. Eu acho que é mais difícil ainda de fazer. Mas vamos começar pela geleia de morango. Então, adicione duas medidas de água na forma retangular com a marca de nota musical. Aqui temos a nota musical. O que seria as duas medidas de água? Boa pergunta. Dois ml, será? Água. Vamos no olhômetro. Vou botar aqui a água. Então, eu acho melhor tá bom de água. Vamos virar a geleia. Virar a geleia. Adicione duas medidas de água com a marca nota musical. Despejar o conteúdo da geleia e misturar bem. Colocar nas formas de morango que estão nas laterais. E aguardar dez minutos para endurecer. Meu Deus, mexe? Mexe. Pra fazer a geleia de morango vai ter que botar... Tá ficando duro já. Vai ter que botar aqui. Gente, eu falei que eu acho que vocês botaram muita água. Acho que era dois ml. Ó, tá indo já. Ó, vai botar no morango. Você pega daqui mesmo. Rida, eu descobri o que é uma medida de água. É o quê? Isso é uma medida de água. Mas agora, né? Não, tudo bem. Mas não foi tanto a mais. Isso também não foi tanto a merda. Não, tudo bem. Tá tudo bem, eu acho. Mano, eu sou o verdadeiro cozinheiro de minicomidas. Aí, eu vou preparando a massa. Adicionar quatro medidas de água na forma retangular com a marca de estrela. Que temos a marca de estrela. Então, são quatro medidas de água. Despejar o preparo da massa e misturar bem. Gente do céu, tô perdida. Sei que os mini moranguinho do pai... Será que esse é a massa? Esse é o problema, que tá tudo escrito assim. Qual você acha que é a massa, vida? Que a massa é esse aqui, mano. Esse é o creme e esse aqui é o verde. Fala, Renata. Ai, que linda! Ó, o pai deu uma derrubada aqui e o pai deu. Que linda, eu amei. Então, ó, vou pegar aqui. Ó, de leão mesmo. Ai, que bonitinho. E o cheirinho de morango, delícia. Que linda delícia, meu. Aham. Tá. Ó, enquanto... Gelé de morango, vamos reservar ela aqui no cantinho. Então. Mas eu acho que é assim mesmo, amor. A massa tem que ficar massa, né? Tá, vamos lá. Não, amor, mexe com a outra parte. Mas é que tu tá com morango. Mas deixa, senão vai ficar suja duas partes. Tem que mexer mais coisas depois. Vai dar um gostinho legal de morango. Mas acho que tem que mexer mais devagar, tentando sobressair a massa sobre a água, entendeu? Isso, assim. Olha o cheirinho. Meu, tem cheiro de bolinho de vergonha. Eita. Deixa eu cheirar. Cheirinho de bolinho. Tá, assim, muito cheiro de bebê, de alguma coisa de criança, você sabe? Gente, eu queria dizer que é assim, mini comidas é mais difícil do que comida normal. Muito mais. Porque é tudo muito pequenininho. Eu acho que precisa de mais água. Ó, botar a densidade no negócio, entendeu? Olha, eu como participei do Masterchef. Ainda tem uns pozinhos aqui perdidos, né? Então, ó, você mexe com a mão, divide em três pedaços em formato de bolinha. Separa em bolinhas e coloca nas forminhas de flor e de ursinho. Gente, isso aqui eu queria dizer que é assim, salvou nossa vida. Em duas bolinhas? Em duas bolinhas? Eu posso falar real? Eu não precisaria disso, não. Porque eu leio o japonês. Tá, amor, e agora? Olha, a massa ficou massa. É, aí agora você coloca no ursinho e na florzinha. Enquanto isso, eu já vou fazendo o pão sabor melão. Porque depois a gente ainda tem o sushi pra fazer. Pão sabor melão. Pão sabor melão. Gente, eu tô ansiosa pra provar isso. Deve ser muito gostosinho. Porque o cheiro é muito bom. Então aqui, formar assim que a massa ficar firme, amasse com a mão dez vezes. Formar uma bolinha, esticar conforme o tamanho do círculo que está na embalagem. Embalagem. Não. E o cheirinho de melão? Melão? Nossa, o cheiro daquele sorvete, sabe? Que delícia. Já comeram? De melão verde? É, é de japonês. O japonês é ótimo de fazer essas coisas de melão. Vamos assar os pães. Então aqui... Tá besteira, não tá na mão. Ai, que bonitinho. Tô fazendo o pão de melão aqui. E a gente já vai botar os três pra assar no forno e já está pronto. Vai amassar assim. E depois vai usar a pazinha pra fazer o... A creminha tá pronta. O que que tem? Trinta segundos só? Sim. Aí a gente coloca os bolinhos trinta segundos no micro-ondas. E aí depois a gente vai decorá-los pra comer. Pera. Precisa assar o bolinhozinho não? Não. Só pôr e vral. Só dez minutinhos paradinho. Só pôr e vral. Cheirinho delícia? O ursinho. Tá, então agora este pãozinho está pronto. Vou deixar ele esfriando porque ele tá muito quente. Muito quente mesmo. Põe aqui, Vinda, na mesa. Esse aqui tá pronto. É assim. Esse aqui a gente vai decorar com a geleia, esta, laranja e os moranguinhos. Sacou? A geleia é aqui. Você decora a geleia com a geleinha? Decora. O que? Os buraquinhos? É pra cortar embaixo. Isso. E aí a florzinha que decora com os moranguinhos, correto? Tá caindo pó. Aí vai decorar ali as orelhinhas. Olha, eu queria dizer que o morango não endureceu. Você jura? Juro. Ai, João. Olha o bico do urso. É porque o nariz dele tá zoado. Gostei. O nariz dele não tá zoado melhor. Ô, Deus. Tá lindo. Olha isso aqui, então. Ó, olha essa técnica, ó. Esse aí tá bonito. Aí agora eu vou botar os morangos e provar. Ah. Parece uma perfeição. Parece uma bolacha. Aquelas tortilhas. Agora a gente vai botar os morangos aqui. Que lindo! Gente, eu tô apaixonada. Eu, a partir de hoje, só como minicomidas. E agora a gente vai provar. Ó, galera, vamos lá. Ah, o chupo de laranja. Faz aí. Ah, é? Porque é fácil. Ó, esse aqui é esse aqui. Eu achei bom, né? Pra, tipo, a primeira minicomida que a gente tá fazendo. Esse aqui é esse aqui. Ficou perfeito. Porque fui eu que fiz. E esse aqui é esse aqui. Que acabou ficando meio de terror. Mas, tudo bem. Então agora a gente vai provar as comidas. Nossa, é cheirão de refrio, ó. De... Serve pra quê? Nossa, é muito bom. Você jura? Parece muito aquele picolé de melão. Nossa, muito gostoso. Eu gostei muito. Tá, não comeria de novo não, vai. Eu gosto muito de Cosimão. Hum, eu gostei. Eu gosto muito de melão. Adorei. Agora vamos de ursinho. Vai. Um gosto meio de massa crua. Eu falei. Disse. É. Mas é gostosinho também. Agora vamos de biscoito. Eu achei melhor esse do que o de melão. É? Hum. Vai ser mais gostoso. O de melão achei o gosto muito artificial, sabe? Tipo... Nossa, esse é bem gostoso. Tem uma geleia de morango em cima. Isso é bom. Né? Que bem bom. E um cremezinho de baunilha. E um suquinho de morango, né? Meu Deus, é sal de fruta. Gente, eu amei. Amei, 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 amei. Esse daqui é o melhor. Tem uma geleinha de morango legal. Vou provar só a geleia. Caraca. Ficou dura? A geleia eu acho que é um doce só. É. Ela endurece. Nossa, esse aqui eu gostei muito. Muito bom. O de melão eu não gostei não. Tinha muito artificial o gosto. Olha aqui. Hum. Gelatina, né? Mas enfim. Agora vamos para o sushi. Sushisada. Bom, galera. Abrimos aqui o sushi. E a novidade é que simplesmente não tem em português esse. É todo em japonês mesmo. Eu acho que eles acharam assim, é sushi, só vai comer quem entende o que está escrito. Então a gente abriu aqui e a gente vai adivinhar, literalmente. O bom é que a gente já tem uma noção. Que tudo temos que preparar. Tá. Então, ó, já vou explicar as suas notas. Esse aqui é o arroz. Esse é o arroz? Sim. Deixa eu ver. Esse aqui é o arroz. O arroz tem que fazer. E aí o arroz, ó, é o saquinho azul. Ó, o bom é que tem isso. Só que a loja colocou... Um adesivão em cima. Um adesivão em cima, assim. Então, tudo bem. Olha aqui. Isso aqui é a alga. A gente vai ter que esticar ela. A alga é só esticar. Nossa! Gente, chicletão. Chiclete. É, eu pensei que ia ter cheiro de alga. Por isso que você falou, nossa. Ah, não. Mas eu acho que é doce, né? Imagina, vem um salmão cru aí. Que beleza que é, tá? Já vou esticando aqui, ó. Ó, consegui. E, vá. Agora sim. Agora eu entendi melhor. Pelo menos tem uma imagem, porque estava tudo coberto. Então é o seguinte. Então, e agora? Uma medida, três medidas? Não, aí eu acho que tem que ser no olhômetro agora. Tipo, ir pondo de pouco em pouco. Encher esse negócio de um aqui. Aí, enche ele aqui. Agora, vamos de arroz. Arroz. Tem que encher isso aí, vida? Não, o um aqui, ó. Tá escrito? O um. É. Tá escrito, tá tudo bem. Deixa isso aí, ó. O um. Deixa isso aí, amor. Não, eu achando, gente. Eu simplesmente ia fazer um provando. Não que eu ia ter que cozinhar. Eu achei, ó, vai vir tudo pronto, só provar o negocinho. Eu achei que no máximo ia ter que colocar um creme, colocar um negocinho, sabe? Tipo, só dar um cara. É literalmente pra criançada cozinhar. É tudo em pó. Ó, mas é isso, ó, o arrozinho aqui, ó. Cheirinho, que delícia. Uhum. Tu não tem esse cheiro, mais ou menos, de chiclete. Então, galera, o arroz. Aí, agora, é um saquinho laranja. E agora, qual laranja é? Deixa eu ver. Tem emoções. Eu acho que, na real, a gente precisa olhar aqui e entender o que cada coisa vai ser, certo? Ó, a gente vai precisar de mini bolinhas dessa. Aqui, no minha concepção, é esse rosa aqui. Ai, gente, sério, se fosse, tipo, em inglês, qualquer coisa que tivesse, pelo menos, as letras que nem a gente sabe ler, às vezes dá pra entender um pouquinho. Ó, eu tô achando que esse aqui seria aqui. Eu acho que esse aqui é uma geleia. Ó, aqui, ó, é o laranja forte e o laranja fraco. Esse aqui é o laranja fraco e esse aqui é o laranja forte. Ah, eu entendi. Não, eu também. É aqui, ó, é o B e o A. E aí, tu pega do B e coloca no A, entendeu? Então, é o contrário. É esses dois, ó. Hã? É esses dois, ó, a água aqui. Agora, esse negócio deve ser isso aqui, ó, que é o negócio de cima. Pela cor, olha a cor. É a geleiana. Vai mexendo que eu vou meter numa aguinha. É, é isso mesmo, ó. Ó o formatinho dele aqui e o formatinho dele ali. Esse aqui é o amarelo. Pedaço de arroz ali, né? Mexe aí, mexe aí. Esse aqui é o amarelo. Que é o laranjinha. Então vai também um pouquinho de água. Acho que agora a gente tá ficando mais, mais experiente. Mas eu acho que esse é mais difícil que o primeiro. Ó, então, pelo menos ele é bem colorido e o negócio aqui dá pra entender melhor, né? Porque se fosse só branco, só... E outro, ninguém, a gente não é obrigada a fazer daquele jeito. Faz o nosso. Hum, sim. Faz o nosso sushi. Então temos o quê? Temos o arroz. Temos o atum. E temos esse negócio verde, amarelo. Que não existe no sushi, mas no japonês existe. E agora a gente faz as bolinhas. Aí olha que demais agora. Que eu não sei se vai dar certo, mas segundo a imagem vai. A gente pega aqui. Pega aqui. E pinga. Amor, acho que me deve esperar um pouco mais. Por quê? Olha ali, já tá... Olha que legal. Meu Deus. Que demais, sério. Faz bastante. Aí agora... O pretinho aqui. Eu sei, mas agora a gente não tem mais negócio aqui pra fazer. Porque eu acho que a gente ia ter feito pretinho até antes. Mas temos o negócio da nossa outra receita. É, então. Era isso que eu tava procurando. A gente não sabe o quê que é isso. Essa é a questão. A gente tá fazendo, porque sobrou um saquinho e sobrou um espaço. Eu acho que é tipo o shoyu, vida. Nossa, faz sentido. É o taré. Então agora a gente vai montar o sushi. Agora a gente vai precisar da imagem. Então, temos a alga. Pra fazer ao redor aqui. Temos o arroz. Então eu acho que tem que pegar um pouquinho de arroz. Vou fazer esse vermelhinho aqui, ó. Isso. Vou fazer uma bolinha de arroz. Ai, olha que legal. Olha, olha, olha. Olha que... Gente, olha isso. Tá igual um atum, vida. Olha isso. É mesmo, um atum. Aqui. Mas vou cortar, né? Tá. Ó. Gente, lindinho. Linducho. Aí agora tem o amarelo. Faz o arrozinho. Eita, o amarelo deu uns problemas aí. Ó. Gente, olha aí. E o arroz parece mesmo. Ó, os caras não brincam em serviço. Ó. Ó, aqui o segundo. Ai, muito lindo. E agora eu acho que é o mais difícil. Que é esse aqui, né? Amarelo aqui. E as bolinhas agora. Como é que a gente pega essa bolinha? Gente, eu tô chocada. Tem que ser a colher. Ai, lindo. Lindo, lindo, lindo. Agora conseguiu, pô. Ah, o arrozinho é um pouco mais difícil, né? Ah, ficou lindo, eu achei. Eu amei, sério. Ai. Tá bom. Deu 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 um pouquinho. Ai. Eu preciso lavar minha mão, que eu odeio ficar na mão do lugar. Ai, eu amei. Olha que lindo. Ficou fofo, fútil demais. Amei. Então, galera, agora chegou a hora de provarmos esse sushi. Olha que lindo que ficou. Ficou muito fofo. Tô com muita vontade de provar, não. Não? Aqui tem o shoyu. Vou provar. Vai. Tá no shoyuzinho. Oi, tá. Ai, é um taré mesmo. É, um taré, eu falei. Chiclete. Hum, parece chiclete, real? Ai, que nojento. Nossa senhora. É que é muito doce. O João não gosta de doce. Muito demais. E esse? Gostei em shoyu mesmo. Hum, eu amo. Eu vou pular. Ai. Nossa, eu gosto demais. É tipo, é muito uma bala de... Artificialzaça. Sete belo, assim. Não. Parece que você tá mastigando açúcar com coragem. Que não deixa de ser. É. Esse é um combo. E esse? Combo totale. Nossa, agora vem um gosto azedo. Tô suave. Tô tranquila. É gostoso, mas eu amei a padaria. É muito mais do que o sushi. Muito melhor. O sushi é super açúcar. Exatamente. A padaria era tipo bolinho. É, exato. Era doce, era. Mas era um bolinho, tipo cheio de massa. Mas enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer parte 2 desse vídeo, que tem mais muitas outras coisas pra gente provar. Quem ficou até o final, comenta a hashtag sushi, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Amo muito vocês. Tchau. Até ontem com o sushi. Muito. Tchau.